Como fazer referência de um projeto de lei? Você está com dificuldade em fazer o seu TCC, em montar o seu projeto de pesquisa, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar? Então é o seguinte, clica aqui que eu vou te dar de graça um template formatado cheio de orientações para você não perder o sono, não perder os cabelos e terminar o seu TCC aprovado e com sucesso. Bora lá! Como fazer referência de um projeto de lei? Primeira coisa, eu vou pegar um projeto de lei na prática para servir de exemplo. Então eu tenho aqui o PL 2389 de 2020, é um projeto de lei. Este projeto de lei, o que eu preciso saber para montar toda a referência? O autor, o título, a data de publicação, local de publicação e ano. Esses são os dados principais de qualquer tipo de publicação. Então, primeira coisa, eu tenho aqui o projeto de lei, eu tenho o autor, são vários autores, todo o projeto de lei a gente consulta, aqui no caso eu estou na página da Câmara dos Deputados. Neste exemplo, eu tenho vários autores, tenho a emenda e tenho a data de apresentação. Bom, quais são os dados que eu vou precisar? Eu vou precisar do autor. Então, o autor aqui, Regiane Dias e outros. Passou de três autores, são outros. Então, Dias, vou colocar, vou voltar aqui. Dias, vírgula. Regiane, eu vou abreviar. Regiane. Etial, porque são outros, outros autores. Tem muitos outros autores. Qual é o projeto de lei, PL. Vou copiar isso daqui, fica mais fácil. Projeto de lei número. Vou colocar a emenda. Dispõe sobre a tipificação. Aqui, a emenda. Ele foi publicado aqui na Brasília, Câmara dos Deputados. Poderia ter sido no Senado. E aí eu coloco a data, que é 5-5-2020. 5 de maio de 2020. Terminou? Não, não terminou. Por quê? Porque eu estou acessando pela internet. Então, disponível em. E aí eu pego o link. Acesso em. E coloco a data de hoje. Pronto. É isso. Aqui eu vou dar o destaque para o título. Dou o destaque para o título. Ok. Fechou. Pronto. No texto. Quando eu estiver escrevendo no texto. Então, eu coloco lá. Segundo. Dias. Etial. 2020. E aí eu continuo escrevendo o meu texto. A outra forma aqui. Dias. Etial. 2020. E aí eu continuo escrevendo o meu texto. Então, aqui eu já coloquei. Então, aqui eu já coloquei. A referência e a forma de citação. Tranquilo. Fácil, né? Tranquilo. Como montar uma referência de um projeto de lei. E também a citação de um projeto de lei. Por quê? Aqui a gente vai entrar pelo autor do projeto. Como ele ainda é um projeto. Como ele ainda não foi aprovado. Então, eu entro como autor do projeto. A partir do momento em que ele se torna a lei. Aí é só seguir o passo a passo que tem aqui no canal. Falando como fazer a citação e a referência de uma lei. Tudo bem? Espero ter respondido. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão vai ser muito bem-vindo. Se precisar de orientação. Acesse tccagoravai.com.br. Vai ser um imenso prazer poder ajudar.